A CPI do Tráfico de Pessoas da Câmara dos Deputados ouviu nesta semana a suposta liciadora que teria intermediado adoções ilegais em Monte Santo, no interior da Bahia. Carmen Topchal não respondeu às perguntas realizadas pelos integrantes da comissão graças a um habeas corpus concedido pelo STF. O presidente da CPI, deputado Arnaldo Jordi, afirmou que o caso e a participação de Carmen levantam dúvidas. Para ele, os indícios apontam para a existência de uma rede criminosa de adoções ilegais. Olha, a impressão que nós temos é de que a situação de Monte Santo não é apenas uma situação episódica. Não foi uma pessoa que resolveu, por caridade, facilitar a adoção de cinco crianças e transportá-las para São Paulo de forma abrupta, sem o cumprimento dos preceitos legais que hoje a legislação, ainda que com toda a precariedade, prevê. O que nós estamos assistindo, provavelmente, é uma rede muito maior, muito mais poderosa, envolvendo gente poderosa, envolvendo uma articulação de agenciamento que ainda não se sabe se está restrita ao âmbito nacional ou se tem, inclusive, vinculações com o tráfico internacional. Isso tudo está sendo objeto da investigação. Apesar de não ter respondido às perguntas, Carmen voltará a prestar esclarecimentos à CPI. Jordi espera que o seu depoimento ajude a esclarecer o caso. Essa mulher, pela participação, a senhora Carmen, a participação que ela tem em vários episódios de adoção na região de Monte Santo e outras, de que há alguma coisa muito estranha, ela veio aqui e se negou a responder as perguntas que nós fizemos, baseada no habeas corpus que foi adquirido no Supremo Tribunal Federal na véspera, e ancorada no seu direito constitucional do silêncio, ela não respondeu coisa alguma e se comprometeu a vir numa próxima oportunidade depois de prestar esclarecimentos em juízo no Ministério Público na Bahia. Nós estamos aguardando esse momento, que deve ser daqui a uns 10 dias ou duas semanas no máximo, para que a partir do seu depoimento, dos esclarecimentos que vamos buscar, a gente possa então fazer uma visita lá em Monte Santo para ouvir outras personagens, como conselheiros tutelares e outros, e a partir daí a gente chegar a uma conclusão e prestar uma satisfação à sociedade brasileira que está estarrecida com esse processo escandaloso. O presidente da CPI diz estranhar também a decisão do juiz Vitor Bezerra, que autorizou as adoções. É muito estranho que este processo irregular de adoção, sumário praticamente, porque foi em tempo recorde, tenha passado, digamos assim, sobre o olhar do judiciário, não é? Isso é talvez a coisa mais estranha disso tudo, porque adição ilegal a gente sabe que tem no Brasil e a gente está investigando vários casos. Agora, isso passar pela quiescência do judiciário, com certeza aí houve imprudência, houve negligência e talvez até coisas maiores. Mas isso está sendo objeto de investigação. O procedimento do juiz Vitor Bezerra foi muito estranho, foi muito esquisito, ele ter sem ouvir a família, mas ele alega que teve pareceres do Ministério Público, teve pareceres do Conselho Tutelar, de uma série de Ducreas, lá da Bahia, que fez relatórios. Isso tudo está sendo objeto de investigação para que também, se houver responsabilidade do juiz, nós vamos proceder junto ao CNJ no sentido de denunciá-lo e pedir as providências cabíveis de acordo com a lei brasileira.